Aula de Biologia hoje da primeira série, nós vamos falar sobre os sais minerais e as vitaminas. Esse conteúdo está no capítulo 2 da Cochila, na página 14 e 15. Então, gente, antes de começar a aula, eu já vou deixar aqui o pedido da atividade devolutiva número 2 relacionado ao capítulo 2. Eu vou querer que vocês citem para mim todas as vitaminas e todos os sais minerais que nós vamos citar na aula de hoje e que são os encontrados no organismo humano. Vocês vão citar eles, vão descrever a função de cada um no organismo e vão descrever aonde nós podemos encontrar. Ou seja, as fontes que esses sais minerais e vitaminas são encontrados. Ok? Pode fazer isso escrito, pode fazer isso em tabela, desde que seja nítido e que eu consiga entender e compreender para corrigir para vocês. Tá bem? Então, essa é a atividade devolutiva número 2 relacionada ao capítulo 2. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre os sais minerais. Antes de a gente entrar de fato nos sais minerais, é importante a gente entender uma coisa. Todos os sais minerais e vitaminas que nós vamos falar hoje são os que existem? Obviamente que não. Existem outros sais minerais? Em relação aos sais minerais, a gente pode dizer que a gente vai falar basicamente quase todos que estão presentes no... Que o organismo humano utiliza, podemos dizer assim. Porque tem outros presentes, mas que não são utilizados. Mas que o organismo humano utiliza, é... Ok. Nós vamos falar todos. Agora, em relação às vitaminas, existem sim algumas outras vitaminas que não são tão essenciais ou que apresentam funções um pouco diferentes do que as vitaminas de fato exercem no nosso organismo. Então, a gente não introduz elas nesse estudo das vitaminas em si. Ok? Isso é só para vocês saberem. Então, as vitaminas que nós vamos ver hoje são aquelas essenciais para o nosso organismo. São aquelas que nós necessitamos de fato para que o nosso organismo consiga viver em harmonia. Então, falando dos sais minerais, antes de falar dos sais minerais em si, nós precisamos saber quais são as suas principais funções. Primeira coisa. Os sais minerais são produzidos pelo nosso organismo? Não. Nós não conseguimos sintetizar sais minerais. Nós não conseguimos produzir sais minerais. Então, nós precisamos é ingerir esses sais minerais. E como que nós vamos conseguir esses sais minerais? Através da alimentação, através da suplementação. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tiver uma alimentação balanceada, eu vou ter uma oferta de sais minerais adequada. Porém, se eu tiver alguma deficiência ou se eu tiver uma alimentação, digamos, ruim, aí eu vou ter que procurar um especialista para fazer uma suplementação, ok? E aí a função desses sais minerais está ligada diretamente no constituinte de estruturas esqueléticas do corpo. O que que isso quer dizer? Professor, quer dizer que ele forma o esqueleto? Sim. Só que não apenas o esqueleto. Ele está ligado diretamente à formação do esqueleto, à formação de estruturas musculares, à formação dos dentes, à formação de todas as movimentações relacionadas à estrutura esquelética e músculo-esquelética. Também relacionada diretamente a funções metabólicas energéticas. O que que isso quer dizer? Ligadas à produção de energia, ciclo de Krebs, bomba de sódio e potássio. Tanto que sódio e potássio são dois tipos de sais minerais. Então, eles são essenciais aos extremos, os sais minerais. E quais são os sais minerais que o ser humano precisa? São vários. Vou citar cada um deles para que vocês saibam para depois pesquisar. Aonde pesquisar para fazer atividade devolutiva? Na própria apostila. Lá tem tudo o que vocês precisam. São eles, cálcio, fósforo, potássio, sódio, clório, magnésio, ferro, zinco, cloro, iodo, fluo, cromo, selênio, manganês. Deixa eu ver se falta mais algum. Um, sim, falta um que é quase ninguém cita, tá? E é de extrema importância. Eu não sei se ele tem na apostila. Se não tiver, eu vou pedir que vocês pesquisem ele na internet. Mas eu acredito que tenha na apostila, sim, porque a apostila de vocês foi revisada e deve estar lá, sim, tá? É o molibdênio. Esse sal mineral, ele é muito pouco falado, mas ele tem uma grande importância, tá? Molibdênio. Ele deve estar na apostila de vocês, sim, na tabela. Se não tiver, vocês pesquisem na internet. Mas eu acredito que esteja, tá? E aí, indo para as vitaminas, a gente pode falar a mesma coisa em relação aos sals minerais, que as vitaminas também não são sintetizadas pelo organismo. A gente não consegue produzir vitaminas, então a gente precisa ingerir as vitaminas através da alimentação. Alguns tipos de vitaminas, na verdade, apenas uma vitamina, que é a vitamina D, ela não está presente na alimentação. A gente adquire vitamina D através do sol, tá? Por isso, a importância da gente pegar sol, porque ao pegar o sol, a gente ajuda a sintetizar a vitamina D, ok? Então, vamos lá. O que são vitaminas em si? Vitaminas são substâncias orgânicas que vão ser essenciais para o nosso organismo. E, como eu já disse, nós não sintetizamos, então nós precisamos ingerir através da alimentação. E qual é a principal função das vitaminas? As vitaminas, elas vão agir no nosso organismo, não como vitaminas, como a gente acha que ela age. As vitaminas, elas vão agir no nosso organismo como cofatores enzimáticos. O que é isso? Isso é muito importante a gente compreender, porque isso é questão de vestibular. O que que vem a ser um cofator enzimático? Um cofator enzimático é aquela substância que vai auxiliar as enzimas a conseguirem exercer o seu papel. Ou seja, uma enzima que tem determinada função a ser exercida, não consegue exercer esta função se não tiver este cofator. E quem são estes cofatores? As vitaminas. E cada vitamina tem uma função específica. E aí, quais são essas vitaminas e quais são essas funções? É isso que vocês vão me dizer na atividade devolutiva, que também tem tudo na coxina de vocês. Só que eu vou citar para vocês todas as vitaminas. E um detalhe, as vitaminas são classificadas de duas formas distintas. Porque as vitaminas precisam ser diluídas depois de ingeridas. E elas podem ser diluídas em água ou em lipídio. Ou seja, elas podem ser classificadas como hidrossolúveis ou hipossolúveis. Então, o que isso significa? Significa que as hidrossolúveis são aquelas que vão ser solúveis em água. E as lipossolúveis são aquelas que vão ser solúveis em lipídio, em gordura. Quais são as hidrossolúveis? Todo o complexo B mais a vitamina C. Essas são as hidrossolúveis. Quais são as lipossolúveis? A vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Agora vamos lá que eu vou citar para vocês todas as vitaminas. Já citei na verdade, né? Mas por que eu quero citar de novo? Porque cada uma delas tem o seu nome verdadeiro. A vitamina C tem o seu nome. A vitamina E tem o seu nome. Tenho que saber, professor? Professor, infelizmente, tem e os nomes são difíceis. Vocês têm que gravar. Porque vocês podem se deparar a qualquer momento em uma prova. Vou citar. Vocês anotem. Tem na postila também. E aí vocês vão ter que ler, reler até gravar. Vamos lá. Vamos começar pelo complexo B. Para começar, o complexo B vai do B1 até o B12. Porém, a gente não cita todo o complexo B. Porque a gente não utiliza todo esse complexo. Nós vamos ver que nós utilizamos a B1, a B2, a B3, a B6 e a B12. Ok? Vamos lá. A B1 também é conhecida como aneurina ou tiamina. Ok? Um destes dois nomes. A B2 é conhecida como riboflamina. Ribofavina. Ok? Riboflamina ou riboflavina. Um dos dois. A B3. Ela é conhecida como nicotinamida ou niacina. Tá? A B6. A B6 é apenas um nome. É a piroxina. Tá? As outras B1, B2 e B3, vocês repararam que tem o O. Ou seja, vocês podem se deparar com um nome ou com outro. O que complica mais ainda, né? E pra finalizar o complexo B, tem a B12. Que não é o O. São dois tipos de B12 mesmo. É a hidroxicobalamina e a cianocobalamina. Ok? Aí a gente vai pra vitamina A, que é a axeroftal ou retinol. Retinol é muito mais comum da gente encontrar. Temos a vitamina C, que é o ácido ascórbico, que é muito famoso. Temos a vitamina D, que também são dois tipos, que é a calciferol e a deidrocolesterol. Temos a vitamina K, que é a filoquinona. Filoquinona. E por último, a vitamina E, que é a tocoferol. Tá, gente? Gente, eu sei que vocês não vão gravar isso agora, mas vocês têm que ler até compreender. Até a próxima. Eu fico aguardando a atividade devolutiva. Eu fico aguardando a atividade devolutiva.